Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal da professora maluquinha e sua trupe. E hoje vamos continuar com as fábulas de La Fontaine em Cordel, sim, do autor Wilson Marques. E as fábulas de hoje, eu vou contar duas fábulas. A primeira é a rã que quis tornar-se um grande boi. Uma rã, ao ver um boi, invejou o seu tamanho e pensou, eu quero ser parte daquele rebanho. Ser menor do que um ovo é humilhante e estranho. E diante da irmã, de vento se fez inchar. Pedindo a outra rã que a mandasse parar, quando do porte do boi conseguisse ela ficar. Diga-se ao bastante, fiquei grande como gado? Perguntava. E a outra, ainda falta um bocado. Quando veio a explosão, pum! A rã já tinha estourado. A raposa e a cegonha. A raposa, tão mesquinha, convidou para almoçar sua vizinha cegonha. Vem, amiga, provar da minha boa comida e excelente paladar. Constava a refeição, tinha um caldinho tão ralo que a raposa serviu para o seu próprio regalo. Pois com um bico tão fino, não pôde a outra sugá-lo. Uma vingança cegonha começou a planejar e convidou a raposa para sua casa cear. Convite que a faminta nem pensou em recusar. O petisco era uma carne cujo aroma enchia o ar. E que a raposa sentia grande prazer em aspirar. Quando a mesa foi servida, não pôde a outra cear. Vejam só como se fez da cegonha a vingança. A carne fez bem moída e antes de levar pra pança, pôs num vidro de gargalo fino como aliança. Lá o bico da cegonha facilmente penetrava e o focinho da raposa. No petisco nem tocava, só a cegonha comia, a raposa só olhava. Com vergonha de si mesma, triste e encabulada, da presença da cegonha, a raposa foi vexada. A sua fama desperta em um minuto acabada. Então, meus amores, gostaram da fábula? Hum, a rã que queria ser do tamanho do boi e a raposa e a cegonha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixe seu like, compartilhe com outros amigos e deixe um comentário bem legal aqui, que as próximas fábulas eu vou trazer e vocês também. Espero que vocês gostem. Então, gente, até as próximas fábulas. Beijinho, ó. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto